A minha ideia era assim, ó, bicho, com uma cor assim, ó. Entendeu? Com um vibratinho, né? Fazer como se fosse um... Com um vibrato? É. Tá. Não sei, é só uma ideia. É. Só que era o vibrato no 10. Isso seria mais uma guitarra ou no lugar 10 você tenta fazer? É, eu não sei, tem só uma ideia que me veio. Acho que aquela ideia, aquela cabeção é bom pra ter a gordurona, né, Dino? Então vamos fazer o quê? Vamos gravar ela inteira, os acordes. Coloca aí, Jair, de novo, como tá aí, sem... Refra. Só o baixo, só... E aí, eu vou falar... E aí, eu vou falar... E aí, eu vou falar... Aprenda na Barra da Tijuca Ela alugou por 1.200, se não me engano Uma semana, né? Não, na verdade, não é basicamente nada É só ideia mesmo de fazer mais pausado, né? Tipo, sem... Espera aí, gente É, meio que quebradão mesmo Aí eu podia fazer o Peixotinho Se fizesse... Só no próximo agora Você nem precisa de dobra... É, eu gostei dessa... Acho que já resolveu aí Vamos ouvir? É, eu gostei dessa... É, eu gostei dessa... É, eu gostei dessa... É, eu gostei dessa... É, eu gostei dessa...